Vários jogadores estão indo para a Arábia Saudita, inclusive Neymar. Sim, Neymarzinho foi para o Al-Hilal. Nesse vídeo temos um desafio com o Ney no Al-Hilal. Vocês sabem que Neymar anda machucado. Vem se machucando muito nas últimas temporadas, perdendo jogos importantes. Pois bem, aqui ele está no Al-Hilal com 70 de overall. Mas por que 70? Exatamente por conta das suas lesões. E o único jeito de ele recuperar o overall é ele cumprir os desafios da roleta, que são o seguinte. A roleta tem vários tipos de gols que o Neymar tem que fazer nas partidas. Pênalti, perna ruim, cabeçada, voleio. Cada jogo a gente vai girar a roletinha e ela vai indicar qual gol o Neymar deve fazer. Como por exemplo aqui, gol de falta. Se a gente conseguir cumprir esse desafio, o Neymar ganha 5 pontinhos no seu overall. Antes de continuarmos, deixa eu te mostrar a minha jornada aqui no Vascão, no OSM. Para quem não sabe, eu estou jogando no OSM e vou deixar o link aqui na descrição para você baixar e no primeiro comentário fixo. Lembrando que é de graça, tem para iOS, Android e é um jogo bem legal. Onde você é um treinador de um time, você pode contratar, jogar contra as pessoas, vai melhorando o seu time, é bem legal, mano. E olha só, a minha forma atual aqui. Eu venho de duas vitórias seguidas, tá? A gente vai pegar o Coxa fora de casa e a gente vai jogar essa partida aqui juntos. Mas antes eu vou reforçar meu time. Eu contratei um zagueiro de nível de seleção brasileira e o Gerard Moreno, tá? Que vai ser o nosso novo atacante. Meu atacante titular, ele foi suspenso e ele está fora dessa partida contra o Curitiba. Então o Gerard Moreno vai agregar demais aqui ao nosso time. 82 de overall para o Vascão, está bom demais, ainda mais jogando brasileirão. E aí eu vou tirar o Verrete, que na vida real é bom, mas é que não é tão bom assim. E vamos botar o Moreno. E olha o zagueiro que eu falei que é de nível de seleção, rapaziada. Simplesmente Marquinhos, cara. Então a gente contratou o Marquinhos, está ali com 87 overall. E temos o Gerard Moreno e esse é o nosso time para a partida contra o Coxa. Gabriel Peck, Moreno, Orelano, Prachedes, Medel, Marlon Gomes, Piton, Léo Marquinhos, o Puma Rodrigues e no gol o Léo Jardim. Ainda quero reforçar ali nosso meio campo e a lateral direita. E bom, a competição que o Al-Rilau está é a Champions League, mas presta atenção, essa Champions League é totalmente diferente. Ela só tem um confronto de mata-mata, ou seja, quem ganhar a partida aqui passa para a próxima fase. O Al-Rilau pegou o Real Madrid, então basta uma vitória de 1x0 para ele conseguir passar para a próxima fase. E caso o Al-Rilau seja eliminado da Champions, o Neymar vai para outro time que esteja participando da Champions. A roleta vai decidir o time que ele vai continuar. E claro, se o time for eliminado, ele perde 5 pontinhos de overall. O único jeito de ele não perder overall é ele conseguindo cumprir o desafio da roleta no jogo. E caso o time dele vença e ele consiga cumprir o desafio da roleta, ele ganha 5 pontinhos, não perde nada. E caso o time dele vença e ele não consiga cumprir o desafio, aí ele fica no 0x0. Ele não ganha e nem perde overall. Mas vamos ao jogo, a gente está na terceira posição, o Coxa está na 17ª posição. E vamos ver se a gente tem uma vitória, seria a terceira seguida, tá aí os times escaladinhos. Mano, boa sorte aqui para a gente, hein? Mais uma vez, eu deixei o link na descrição para quem quiser baixar o jogo, lembrando mais uma vez de novo. É de graça, é de graça o jogo, manos. Tem no primeiro comentário fixo também. Começou, ó, 20 minutos de jogo e o Vascão ali, ó, macetando, tá? Em cima do Coritiba, duas oportunidades desperdiçadas já pelo Moreno. E agora a gente tem mais uma chance. Ah não, mano, não pode perder. Agora foi para a Chedes. Ó, Marcelo Moreno vai cabecear. Vai, faz o gol agora, Moreno. Já faz na tua estreia, mano. Uh, tá lá, falei. Marcelo não, né? Gênero Moreno vai sobrar aqui no Vasco. E o Piton é que fez assistência. Bom, vamos para o segundo tempo então. Cara, dá para acelerar o tempo aqui, velho. Não estava ligado não. Opa, 2x0. E o Orellano perdeu um gol logo em seguida também. Que isso, 2x0. Marão Gomes machucado. Mano, olha quanta chance de gol que a gente está perdendo. É muita... Ah não. Ok, não. Não! Como assim? Estou chocado. A gente vai perder esse jogo ainda? Não é possível. Ah, velho. Mano, a gente... Cara, a gente amassou o coxa e tomamos um empate. Eles marcaram dois gols rapidinho. Pensei que a gente ia até tomar a virada do jeito que estava indo ali o finalzinho, mano. Inacreditável. O Vasco jogou bem, mas não matou o jogo. Perdeu muito gol. Rapaziada, se liga. 11 chutes a gol contra 6. Mano, a gente teve muita mais posse de bola. O time jogou bem. E o Gerard Moreno foi o cara da partida. Ele já estreou fazendo dois gols. Foi uma bela contratação. Mas, mano, a gente não merecia ter perdido esse jogo nunca. Bom, com isso a gente subiu uma posição aí na tabela. Ficamos em segundo, tá? Com esse patch. Mas a gente vinha de duas vitórias. Seria três vitórias em seguida. Seria muito bom. E o Palmeiras é o primeiro. E o Palmeiras tem simplesmente 30 pontos. A gente está com 20. É o segundo colocado. Só para vocês terem uma noção da diferença ali do Palmeiras. Que vem arrebentando todo mundo aqui nesse campeonato. E, bom, vamos ver o que a roleta vai decidir, então, para o primeiro jogo do Neymar. Qual gol ele deve fazer para ganhar o overall. Lembrando que, para ganhar o overall, ele também tem que continuar na Champions. O time dele tem que continuar na Champions. Cavadinha. Ok. Vamos lá. O primeiro gol que a gente tem que fazer é de cavadinha, rapaziada. Vamos lá. Enfrentar o Real Madrid, né? Não é mole, não. Vamos ver se a gente consegue aqui. Tudo bem que o Al-Hilal está com o time turbinado, né? Tem vários jogadores interessantes aqui. Como, por exemplo, Mitrovic, Neymar, Rubem Neves. Olha o Ney aqui, ó. Já... Vai, Ney. Já tem que estar acabadinha. Se a gente faz aqui, mano, a gente já garante o desafio da roleta. Ai, Vini Jura. Bono. Quer dizer, Bono. Não. Bono de novo. Meu pai amado. Ele fez dois milagres. Ele fez dois milagres, é verdade. Mas o Valverde fez o gol. Olha isso, mano. Uma pancada na cara dele, ele pegou. Depois, de novo, ele pegou. E aí, não teve jeito, né? Fala dele. Bono, pegou de novo. Rapaz do céu, só dá a Real Madrid. É, o Neymar vai ter que mudar de time, gente. Tá complicado isso aqui, mano. 2x0 pro Real Madrid. A gente só tem que tentar fazer o gol de cavadinha pra, pelo menos, ele não perder o verão. Porque o time dele dificilmente vai continuar na Liga dos Campeões. Ai, olha só. Ninguém consegue pegar os caras na velocidade, mano. Não dá. 3x0 Real Madrid. Que vexame, hein? Ó o Ney. Não deu de posição. Vai, vai, vai. Vai, Ney. Vamos lá. Cavadinha, rapaziada. Tem que sair. Tem que sair. Ai, um pouquinho forte, mano. Vai atrás do Vini Jr. Corre. Vai, come. Tem que correr. Tá andando. Tá andando. Mano, o time não se mexe. Impressionante. Olha como é lerdo esse time. Tá maluco. Tá maluco. Parece que eu nunca joguei FIFA na vida. Vamos lá, Ney. Pelo menos um golzinho, cara. É nosso último ataque. Não deu tempo de nada. Que tragédia, mano. Meu pai amado. E assim, toda expectativa em cima do Neymar no Al-Hilal acabou. Já era. O time foi eliminado da Champions. E como eu falei, ele não conseguiu cumprir o desafio da roleta. Que era fazer um gol de Cavadinha. Neymar sai de 70 e vai para 65 de overall. Bom, rapaziada. Mais uma vez, se você quiser jogar o SM, lembrando que é de graça. Link na descrição e no comentário fixo. E eu vou tentar turbinar mais esse Vasco aqui, né? Trazer mais reforços pra ver se a gente consegue tirar essa diferença do Palmeiras. Mas os deuses do futebol estão do lado do Neymar. Então ele vai continuar na Champions. Ele pode continuar em um desses times aí. E quem vai decidir é a roleta agora. E aqui vamos nós ver o destino de Neymar. Aonde será que ele vai continuar? Olha só o Liverpool. Teve muita sorte, hein, Ney? Muita sorte mesmo. Pronto. Agora o Neymar tem um time muito mais competitivo pra ajudar ele, né? Simplesmente ele está no Liverpool. E ele vai ser o falso 9 do time. Vai ter Salah, Dias, Thiago, Fabinho tá aqui ainda. Tem Van Dijk. Enfim. Vocês estão ligados que o time do Liverpool é bom. O problema é que o Liverpool vai pegar simplesmente o Real Madrid, o time que acabou de eliminar o Raul Hilal, ex-time de Neymar. E pra piorar a situação, vamos ver o que a roleta vai pedir para o Neymar fazer no jogo. Simplesmente um chute colocado de fora da área, tá, gente? Aquele finesse shot ali, ó. Chute colocado de fora da área. Vamos lá, Ney, precisamos completar esse desafio, precisamos vencer a partida. E lembrando, rapaziada, é um jogo só, tá? É só uma decisão. Quem ganhar, passa pra próxima fase. E a gente tá enfrentando ele de novo, o Real Madrid, que já vem com o Vini Júnior. Ai, 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 Van Dijk. Caramba, mano. Caramba, mano. O time do Real Madrid tá muito embaçado. Marcação tá aqui. Conseguiu fazer o passe. É o Rodrigo. Tocou atrás. Eu vou perder todos os jogos. Eu vou perder. O Neymar vai terminar o vídeo com 50 de overall. Sei lá, mano. O que é isso? Parece que meus jogadores são mais lentos que o normal. Eles não tão correndo, eles tão presos no chão. Tá irritando. O Mendy tá driblando com o... Olha, o Van Dijk não vai na bola. O que é isso? Morre, Van Dijk. Olha... Mano. Vamos tomar, vamos tomar. Eu odeio esse Real Madrid. Eu odeio esse Real Madrid. Aí, ó. Aí, ó. Salah. Passa lá. Isso, Salahzinho. Se manda, Salahzinho. Vamos recuperar. Vamos atrás. Vai o Salah. Ah, protegeu. Tocou no Ney. Ney. Taca a bola ainda. Chuta, Jones. Estamos melhorando. Estamos melhorando. Ó o Ney. Bola pra ele de novo. Sempre tem a marcação. Ele dá um elástico de jogador perdido do Real Madrid. Mano, ele tá com 65 de overall. Mesmo assim, ele é monstro. Boa bola. Esse Real Madrid fechadinho. Boa bola, filho. Vamos lá, Arnold. Se manda. O time melhorou muito. Tocou no Salah. Não consigo chutar, velho. Ó de novo o Real Madrid. Eu tenho que ir pra não chorar, mano. Tá dando tudo errado. Olha aí. Olha essas tabelas, velho. Parece que tá acima do nível Ultimate. Tá no nível impossível. Tá no nível do Onyek que tá controlando. Tá impossível. Não deu pra você de novo. Mais um bexame. Todo time que o Neymar vai, ele enfrenta o Real Madrid e se dá mal. Beleza. Vida que segue. Os times que continuaram na Champions são esses. Real Madrid, Barcelona e Sporting e Leipzig. Pra onde o Neymar vai azarar agora? Vamos descobrir. Agora. Seria bom ele cair no Real Madrid, né, gente? O Real Madrid tá batendo. Nossa, sem dó na gente. Mas ele vai pro pior time, óbvio, né? Poderia ser, talvez até Sporting seria o pior, mas ele foi pro Leipzig. É, Neymar, você não tem sorte. Bom, o Neymar já se juntou à sua nova equipe, o Leipzig, que está na semifinal da Champions. E olha só, manos. Ele vai jogar aqui. Meio campo ofensivo, tá, Neymar? Agora você tem que fazer bonito. E detalhe, já perdeu 5 de overall de novo. Porque o time dele perdeu e ele não conseguiu cumprir o desafio da roleta. Que foi o chute fora da área colocado. Neymar contra tudo e contra todos. Quem ainda acredita no Neymar nesse vídeo, comenta aí. Vamos ver o gol que ele tem que fazer pra ganhar overall ou não perder, né? Driblando o goleiro, power shot. Bom, power shot, mas não especifica se é de dentro ou fora da área. Então eu posso fazer de qualquer lugar do campo, beleza? Será que a gente já vai tomar agora? Boa, Gavardiol. Mostra quem é que manda. E seria da hora a gente conseguir chegar na final com esse time e enfrentar o Real Madrid. Seria incrível. Olha o N com o cu. Vai. O Neymar tá lá na ponta, mano. Desse lado aqui, ó. Ixi, o Neymar tá horroroso. Olha os caras chegando, olha os caras chegando. Tem marcação. O Gavardiol tá jogando muito. Até o Neymar tá ajudando na marcação. Deu o bot em falso. Olha o esporte. Boa. Que isso? A bola sobrou pros caras. Não, mano. Mas o FIFA tá me trollando demais. O FIFA tá me trollando demais também. Tá insuportável. Olha, olha isso, mano. Os jogadores se bateram. Não é possível. E a N com o cu. Vai tirar a zica desse vídeo. Vai tirar a zica desse vídeo. Não foi o Neymar, mas foi a N com o cu. Tá bom. O goleiro aceitou demais, né? Olha o meu goleirão aceitando. Olha, coisa linda. Levou a N com o cu, chutou. Ah, meu goleiro. Daniel Omo. Aqui atrás, ó. Faz gol. Hum! 2x1. Vai saindo uma zica. O Neymar não consegue cumprir o desafio do gol, mas a gente vai vencendo pelo menos. Boa. Bolão. Faz mais um. Faz mais um. Pra acabar com eles. Pra acabar com eles. Adeus, esporte. Bola pro Neymar. Girou bem. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Ai, o goleiro pegou, velho. Era o gol dele. Do power shot. Que defesa. Olha o Ney. Vamos. É isso. Conseguimos. Finalmente pedalou, Ney. Solta a bomba. O power shot é feito. Neymar vai ganhando um upgradezinho de 5 pontos. Que maravilha, mano. Voltando pra 65. Olha o Ney de novo, ó. Olha o Ney de novo. Ele tá à vontade. Ele tá em casa. Ney parece que tem 60 de over. O homem sabe o que faz. Finalmente ele estreia no vídeo. Que isso. Acabou-se. Acabou-se. Neymar está na final da Champions com o Leipzig. Não vai precisar mudar de time. E ele conseguiu cumprir o desafio da roleta. Então ele ganha 5 pontinhos de overall. Tudo graças a esse gol aqui de power shot. Olha como foi bonito. Driblou na pedalada. E a esquerdinha foi fatal. Para surpresa de todos, o Real Madrid foi eliminado para o Barcelona. Então a gente não vai ter a revanche de Ney contra o Real Madrid. A gente vai enfrentar o ex-time de Neymar. O Barcelona na grande final. E sim, vocês sabem que a lei que mais funciona nesse mundo é a lei do ex. E como o Neymar cumpriu seu desafio, ele já ganhou seus 5 pontinhos de overall. E volta a ter 65 para essa grande final. É a grande final, mas mesmo assim vamos ver qual vai ser o desafio da roleta no gol. Cabeçada? Voleio? Imagina terminar sendo campeão com um gol de voleio do Neymar. É isso que a gente vai tentar. Grande final, rapaziada. Vamos ver se o Neymar, depois de... Mano, uma caminhada, uma jornada bem complicada nesse desafio aqui, consegue ser campeão da Champions. Lá vai ele. Precisa fazer um golzinho de voleio pelo menos, hein? O homem está com vontade. Já faz a finta. Rá um Ney. É ele mesmo, mano. Está pesado. É ele mesmo. É ele mesmo. Boa bola para ele com o cu. Já bota na frente. Ele com o cu. Tem a chance. Cachá. Cachá. Sai. Sai. O Neymar vai conseguir fazer um reviravolta na sua história nesse vídeo aqui. Olha o Lewandowski. Mano, por que o zagueiro demora para partir para a corrida? Eu não entendo isso. Estou cravando o botão aqui na corrida. Falta quebrar o botão, mano. Ele demora três anos. Olha que bola do Ney. Que bola do Ney. Não está impedido. Eni com o cu. Tem mais uma chance. Lá vai ele. Esquece. Cara, que passe absurdo. Olha como veio a bola. E olha como ele tratou bem ela. Dominou com a direita. Aí deu uma levadinha com o joelho ali bugada. E depois deu um tapa lindo para ele com o cu ficar na cara do gol. Neymar, por enquanto, vai jogando fino na grande final. Olha que golaço do Lewandowski. Meteu um três dedo no ângulo. Brincando. Está ruim de pontaria o leva. Três dedaço. Que isso, mano. Que bolão. Nossa senhora. Quase que a gente faz um gol de vôlei. Não ia ser do Ney. Mas ia ser bonito. Lewandowski, safado. Está correndo muito. Fecha, fecha, fecha. Tem dois aí. Tem dois aí. Consigo passar atrás. Boa. Boa jogada. Vai, Ney. Ai. Vai, vai, Ney. Vai. Quase, mano. Ia tentar o vôlei de alguma forma. Bola nas costas. Não. Tomamos um empate no finalzinho, mano. Lewandowski, caramba, velho. Não acredito. Não acredito. No finalzinho, o Lewandowski empata. Vai, vai. Dá opção de passe. Dá opção. O Nikunku demorou. Cadê o Ney? Cadê o Ney para fazer o gol? Nikunku. Só para garantir. Só para garantir. Esse cara também está jogando muito, hein. É o head trick dele em uma final de Champions, velho. Rapaz, olha o Barça de novo. Um sozinho. Ah, Lewandowski. Que dor de cabeça, hein, Lewandowski. Que dor de cabeça. Também fez um head trick na final da Champions. O Nikunku. Vai, Ney. Ah, era o gol de vôleio. Era o gol de vôleio, mano. Não acredito. Nossa, pegou muito mal na bola. Vai, Ney. Boa, Ney. Nossa, mas demorou muito. Depois para chutar. Depois que eu driblei. Foi um ano para carregar o chute, velho. E agora o jogo está uma doideira. Olha o Ansu Fatih. Entrou agora, eu acho. Sei lá. Cheio de energia. Consigo o passe. Tem que tirar daí. Nossa, tirou mal. Tira. Rapaz do céu. Pênaltis que vai decidir tudo. Um dos caras do jogo, né. Jogou muito. Mas perdeu o pênalti. É sempre assim. Agora o Ney tem a chance de ser redimido. Olha como está, velho. A barrinha ali. Vamos lá, Ney. Vamos lá, Ney. Capricha. Goleiro de um lado, bola para o outro. Vai, Ney. Marissa faz muito bem. Garantiu dele. O que é esse E? Nossa, bem batido, hein. É o Werner. Também não bate muito bem, não, hein. Mas foi bem. Foi bem. Não comprometeu. Ansu Fatih entrou bem. E aí, Ansu Fatih? Hum, tentei entrar na mente dele. Esse também jogou muito. Esse jogou muito. Ah, e os caras que jogaram muito perderam o pênalti. Impressionante. Não, 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 não. Não, 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 não. Velho, vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim isso aqui. Boa. Nossa, bateu fraco, velho. Dembélé. Pegou. Pegou. Agora tem que fazer. Gavardio. Mete o pezão na bola. Isso. Acabou. 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 Adeus, Barcelona. Neymar. Entre altos e baixos nesse vídeo. Não conseguiu completar o desafio do último jogo, que era um gol. Nem lembro qual era o gol. Era um gol de voleio. Não conseguiu. Mas, pelo menos, ele terminou esse vídeo campeão da Champions. A gente já sabia que ele ia para a final da Champions de qualquer forma, porque ele ia mudando de time, né, na partida que ele fosse sendo eliminado, o time dele fosse sendo eliminado. Mas ele podia perder a final, sim. Mas conseguiu converter o pênalti. E é isso. Rapaz do céu, que vídeo maluco. E aqui encerra o vídeo da roleta fazendo desafio dos gols, tá? Com o Neymar campeão pelo Leipzig. Começou nas oitavas pelo Al-Hilal, terminou no Leipzig depois de passar por Liverpool. E é isso, rapazada. Se vocês querem mais ideias malucas, comentem aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.